Para a bola o artilheiro do time Bissoli. Agora é o X1. Bissoli e o Everton. Será que o Leão abre o marcador na ressacada? Atenção, Brasil! Vem ela aí! Autoriza o árbitro. Bissoli! Correu! Pega na direita, bateu! Lá dentro! Gol! Gol do Leão, do Leão, do Leão! Para a mão! Bissoli joga a bola para o gol! E contra o poderoso Everton, frieza do artilheiro do Leão no campeonato! Bissoli faz 1x0 e explode o caldeirão da ressacada! 1 para o Havaí, 0 Palmeiras de novo, bateu firme! Bateu forte, não deu tempo do goleiro do Palmeiras pegar! Agora 1 Havaí, 0 Palmeiras, vários ângulos para você! E o Bissoli, artilheiro, assina! Assina que o gol é seu! Havaí 1x0, PVC! Sétimo gol de pênalti do Havaí! O Havaí ganhou duas vezes na ressacada, com dois pênaltis no mesmo jogo! Obrigado! Obrigado!